Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Boa tarde, irmãos e irmãs. Este décimo terceiro domingo do tempo comum, nos apresenta, através da palavra de Deus, um questionamento e somos convidados a tomar uma decisão. Vamos tentar descobrir aos poucos e vamos iniciar a nossa reflexão pela primeira leitura, aquela do primeiro livro dos reis. Neste trecho, nós acompanhamos Elias, que escolhe Eliseu como seu companheiro e faz de Eliseu um profeta. Enquanto ele passa, joga o seu manto em cima de Eliseu. Era um jeito para dizer que estava chamando-o para ser profeta junto com ele. E logo depois, ele pergunta a Eliseu, O que é que te fiz eu? Significa, você se dá conta daquilo que eu fiz com você? Você percebeu que estão chamando você a ser profetas? É isso. Nós sabemos que Eliseu acolheu o convite e se tornou, junto com Elias, um dos maiores profetas de Iscael. Nós vamos voltar aqui agora no final da nossa reflexão e vamos passar ao Evangelho. Jesus se dá conta. Ele é consciente, de fato, de qual seja a sua missão. Inicia o trecho do Evangelho de hoje. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Como a dizer, Jesus se dava conta que estava chegando o momento para ser crucificado e ressuscitado. Morto pelos homens e ressuscitado pelo Pai. Recusado pelos homens e acolhido pelo Pai. Chegando este momento, ele tomou a firme decisão para partir para Jerusalém. Então, Jesus toma consciência e toma a decisão firme de não ter medo da recusa da morte e de continuar firme na decisão de amar até o fim. Os seus irmãos e irmãs de acordo com a vontade do Pai. É uma decisão firme por parte de Jesus. Ciente. Ele sabe quem ele é e ele sabe qual é a sua missão. E não volta atrás. Ele toma uma decisão muito firme. Seu coração está decidido em amar custe o que custar. Em salvar custe o que custar. Em estar perto para libertar os seus irmãos e irmãs. E ensina a sua caminhada para Jerusalém. E diz o trecho do Evangelho que enviou os seus discípulos para preparar a sua chegada. E pararam no lugar, numa aldeia dos samaritanos. Que não quiseram acolher. Por quê? Talvez será pobre demais. Talvez será manso e humilde demais. Talvez será despojado demais. De fato, estas pessoas não quiseram acolher. E Tiago e João disseram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Quantas pessoas no passado, hoje e no futuro têm esta postura? Os fundamentalistas disseram. De ontem, de hoje e com certeza, infelizmente, de amanhã também. As pessoas que, em nome ou fazendo de conta, de defender o Senhor, na verdade, só têm intolerância, incapacidade de entender e vontade de defender, que sabe, talvez os seus interesses. E quem são aqueles que querem invocar um fogo no céu para queimar aquela aldeia? São Tiago e João. E se vocês lembram, Tiago e João eram aqueles que queriam os primeiros lugares ao lado de Jesus, no seu reino. Então, quando tiver uma ideia de um seguimento de Jesus que eleva a alcaria, a privilégios, não dá para aceitar e para acolher o amor, a humildade e a mansidão de Jesus. E é interessante lembrar que um dia, está escrito lá nos Atos dos Apóstolos, João voltará para a Santa Maria. E naquele dia, ele invocará de novo um fogo sobre eles, mas será o fogo que Jesus quer oferecer, o fogo do seu Espírito. Quando João voltará depois da ressurreição de Jesus e depois da Pentecostes para a Santa Maria, ele invocará junto com Pedro o fogo do Espírito, a fim de que os samaritanos possam se juntar à igreja nascente e viver e anunciar o reino de Deus. Mas vamos em frente. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus, se eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu, que só na pobreza, no despojamento de si mesmo, na liberdade das coisas, se pode seguir Jesus. E não somente disse ao outro, segue-me. Este respondeu, deixa-me primeiro e enterrar meu pai. E Jesus respondeu, deixa que os mortos se enterrem nos seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Mas nós vivemos no tempo. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Tem coisas que a gente faz antes e outras que deixa para depois. Quais são as nossas escolhas? O que é que nós queremos fazer antes? Quais são as nossas prioridades? São os nossos deveres? São aquelas coisas que os nossos hábitos, as nossas tradições nos disseram que são coisas boas? Ou eu nos abri a novidade de Deus? Ao futuro de Deus? Ao amor de Deus? Nós colocamos limites ao amor de Deus para seguir antes E Jesus respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Deus, Eliseu, teve a possibilidade de voltar a se despedir dos seus pais. Por que o discípulo não? Porque a nossa decisão é de hoje. Quando a gente diz, Senhor, eu vou me converter, mas amanhã, como fazia Agostinho, antes da sua conversão, A decisão de seguir Jesus é agora, é de hoje, é deste momento, porque é agora e é aqui que é preciso construir o reino de Deus, alcançar o reino de Deus. Nós não podemos desejar a meta e, no mesmo tempo, querer alcançar esta meta com um caminho diferente daquilo seguido por Jesus. Não podemos desejar o resultado e não querer os meios que Jesus nos oferece. E os meios que Jesus nos oferece é aquele do amor verdadeiro. É aquele de sermos fortes e conscientes no dever de amar. É a decisão imediata para agora, de não deixar prevalecer outras coisas diante do futuro que Deus quer construir junto conosco. Confiamos, confiamos nas nossas capacidades, naquilo que sempre fizemos ou confiamos no futuro a que Jesus quer nos levar. Temos confiança mesmo em Jesus? E é isso, então, a segunda leitura. Irmãos, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Liberdade das coisas e liberdade de nós mesmos também. Com efeito, toda lei se resume neste único mandamento. Amarais o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. É em volta a pergunta do início. Eliseu era consciente da missão que Elias estava entregando para ele. Jesus era consciente da sua missão. Agora eu pergunto a mim mesmo e a cada um e a cada uma de vocês. Nós estamos conscientes da missão que nos é entregue. No futuro que Jesus quer construir conosco. Estamos conscientes desta liberdade a qual Jesus está nos chamando, de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas riquezas. Estamos conscientes que Deus quer nos libertar de nós mesmos para fazer de nós pessoas capazes de amar e de sermos bem decididos neste amor. Ou ainda queremos brigar uns com os outros para defender uma ou outra posição, um ou outro interesse. Temos convicção? Temos um coração livre para amar? Ou temos um coração endurecido para defender a nós mesmos e as nossas ideias? É isso. A questão que nos é posta hoje é o nosso passado, o nosso presente que nós construímos? Ou é o futuro que queremos construir junto com Deus? Ou, aliás, melhor? O futuro que Jesus quer construir conosco, que é a nossa decisão, a nossa meta, o nosso projeto. Então, que todos nós saibamos seguir o nosso Senhor, que todos nós possamos experimentar a alegria da liberdade que Deus nos oferece. Um bom final de semana, um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.